Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jaires Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, campeonato do Equador, jogo que vai começar a partir das 18 horas, nesse dia 12 de setembro de 2020, estarei fazendo investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção. A proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e de 0 a 1, com a possibilidade de lucro de 8,11% de nossa stake. Lembrando que é preciso pelo menos um gol na partida para ganharmos o nosso investimento. E também é preciso usar essa calculadora adulta para fazer a divisão da stake nos mercados 1.5 com 1 a 0 e 0 a 1. Beleza meus amigos? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. Nossa segurança